E aí pessoal, o Kana Games aqui trazendo a vocês mais um vídeo de Pokémon GO E hoje eu vou falar um pouco aí do novo Pokémon que está nas redes, né? Chegou aí dia 1º na virada de temporada dos céus compartilhados A gente teve a entrada dos Aptos, né? Como o chefe de rede Em função de outros conteúdos que a gente lançou antes, tô trazendo hoje o vídeo Mas vou começar a trazer o vídeo sempre no dia que entra a nova rede Porque eu pretendo também trazer mais informações a partir de agora sobre essas redes Não apenas, ah, será que o Pokémon vale a pena ou não o PVP? Eu quero trazer também um pouco de informações de como vocês podem derrotar ele Se vale a pena fora do PVP Até pra vocês terem uma noção maior de, pô, de repente, esse bicho aqui vale investir Porque ele vai ter duas utilidades, né? Pode usar no PVP e posso usar fora do PVP Ou de repente vocês vão olhar, pô, tá, beleza, o bicho é legal o PVP Mas fora dele, hum, não tem tanto, será que eu quero gastar meus recursos limitados? Então é pra dar uma ideia melhor aí de como investir aí os recursos, né? Os passes de vocês, né? Os gastos que a gente acaba tendo com o jogo Por mais que seja gratuito, a gente acaba de vez em quando gastando um pouquinho Então é importante gastar de forma inteligente, certo, gente? Mas antes de trazer um pouco mais desse conteúdo Vou pedir pra vocês curtirem e se inscreverem no canal Isso é super importante Claro, comentários abaixo se faltou alguma informação Se tem alguma forma de deixar esse formato ainda mais completo Eu tô buscando agora deixar todos os nossos tipos de vídeos um pouco mais completos Então manda aí E claro, manda pro amiguinho Isso é sempre, sempre importante O amiguinho saber, né? A respeito de um canal aí que tá trazendo conteúdo Então bora juntos Bora falar um pouco aí sobre o nosso querido Zaptos Como sempre, eu sempre trago aquele resumo Claro, o Zaptos já apareceu algumas vezes aqui nesse canal Porque ele já voltou, já veio e voltou, né? Várias vezes nas redes E ele é um Pokémon interessante pro EVP, tá, gente? Ele não é maravilhoso, ele não é horroroso Eu acho a versão sombrosa dele melhor Ele tem bastante uso aí Tanto na Grande Liga quanto na Ultra Como um Pokémon um pouco diferente Um pouco fora do padrão E é um Pokémon que com energia Ele é muito, muito forte Principalmente copas temáticas, né? A gente não tem tido tanto mais copas temáticas da Ultra, infelizmente Mas quando tinha, o Zaptos era um Pokémon super interessante Tanto a versão normal quanto a versão sombrosa Acho a versão sombrosa um pouquinho melhor Mas ela é um pouco mais difícil o acesso nesse momento, né? Porque ela não está existindo, né? No momento Quando voltar, de repente, vocês já vão saber Pô, vale a pena E outra coisa importante É que o Zaptos de Galar é um Pokémon também super interessante Vocês podem aproveitar o Zaptos normal Pra juntar doces Principalmente doces GG E aí investir nos Zaptos de Galar Se assim vocês quiserem, né? Já na questão aí Pra Hades Ele é um bom atacante elétrico, tá? Ele está lá no top 11 ou 12 E com o Vodora ele está no top 20 Não sei, não sei dizer exatamente Pô, é maravilhoso? Não Mas não é um investimento ruim Principalmente o Pokémon que volta com tanta frequência Acaba sendo Um investimento de passes diários Super tranquilo De conseguir juntar aí os doces GG Sem ter investimento nenhum nele, certo? Então Vocês devem estar fazendo Hades dele há um bom tempo É um bom atacante elétrico Então ele vale sim o talo Num contexto geral assim Pra completar E o time de bater em Hades, né? Até porque Bater em Hades é como a gente consegue outros recursos Principalmente pra quem joga PvP Agora Vamos pro vídeo de fato Vou trazer primeiro alguns dados dele no PvP Depois um pouco dele em Hades E no final vou mostrar ele Sendo as análises, né? De fato Como vocês podem ver aqui Na Ultra O Zaptos sombroso parece ser Um pouquinho melhor E o Zaptos em geral Um pouco melhor que o Zaptos de Galar Mas tudo isso é relativo Depende do time que vocês rodarem Depende, né? Do que vocês pretendem fazer com o Pokémon Ele sendo um pouco mais atacudo, né? Ele vai ser obviamente um Pokémon mais frágil O Rank 1 dele é 1, 12, 13 Que é por troca, certo? Mas vocês vão ver aqui Dá pra tranquilamente rodar o Rank 1 de Hades O Rank 1 de Hades Acho que é 10, 15, 11 Se não me engano O ZVs E ele é o Rank 120 120 e poucos Então Em comparação com o Rank 1 É muito perto, né? Então acho que vocês podem tranquilamente investir No Rank 1 de Hades Ao invés de gastar horrores nesse Pokémon O único ruim É que ele necessita do golpe legado, né? Ele precisa de uma trovada de choques Ele tem também o Carga de Raio Que não é um bom rápido Infelizmente De repente se algum dia melhorarem A gente possa ter outras utilidades aí Pro nosso querido Zaptos Mas por enquanto não, né? Além disso Ele tem o Bico Brocha, né? Ou no caso o Bico Broca Relâmpago Poder ancestral Que pode ser utilizado Em algumas copas temáticas Não é um golpe Antigamente era um golpe horroroso Agora é um golpe utilizável Se quiser fazer um purificado Tem acesso a retorno Tem ainda Trovão E o Zé Pequeno, né? Ou Canhão Zap, né? Que seria o nome certo Mas, né? Zé Pequeno é muito mais divertido Quando a gente vai falar desse golpe Então ele tem uma grande gama de opções Por isso que ele acaba sendo um Pokémon Utilizado principalmente em copas temáticas Porque vocês podem trazer ele Como um formato de surpresa, né? Eu já vi ele surpreender muita, muita gente Dependendo dos golpes que ele tá rodando Ele sendo elétrico e voador Ele tem fraquezas aí A gelo e pedra Então ele tem poucas fraquezas Na realidade E tem resistência a aço Terrestre Planta Voador Lutador E inseto Então é em função aí Dessas resistências E do dano absurdo dele Que ele consegue ter algum jogo Em algumas situações A gente vê outros Pokémon Que tem essa mesma situação Como o Swampert da vida Obviamente o Swampert Muito mais meta Do que uns Aptos Mas só precisa entender Que às vezes os Pokémons frágeis Pra terem jogo Tem que ter poucas fraquezas E muitas resistências Ou resistências importantes Acho que é melhor colocar Porque às vezes Sei lá Tem resistência só A inseto Psíquico Que já não é mais tão frequente Entre outros tipagens aí Não tão frequentes Aí o Pokémon acaba não tendo uso Porque ele tem resistências Digamos assim Inúteis no contexto geral de meta Mas nesse caso aqui Pô Aço Terrestre Planta Voador Tudo tipagens Muito, muito presentes Tanto na Grande Liga Quanto na Ultra Quanto também na Liga Mestra Certo? Então Contexto geral aí Dos nossos Aptos Falamos um pouco aí Dos IVs Vou mostrar pra vocês então Como eu falei Como atacante elétrico O Sombroso Tá? É o Rank 6 aí E obviamente Entre fazer O Zapto Sombroso E deixar talado Um Mega Manetrick Ou talado Um Electivire Os Aptos me parecem Um pouco muito mais uso Assim nesse sentido Claro Os Aptos Sombrosos Conseguir um perto de 100% É um pouco mais difícil E como a gente segue Aqui na sequência Tem Pô Tem Luxray Aqui na lista Tem o Raikou Tem o Electivire Então os Aptos aqui O 13º Como melhor atacante elétrico Contra o voador de choque E o relâmpago Que também seria Os golpes Que em geral Vocês vão rodar Na sua versão de PvP Então tranquilamente Dá pra ter uns Aptos aí Se vocês quiserem ter Entre os Um bom Pokémon elétrico Principalmente Em relação A acessibilidade Apesar de que o Raikou O Sombroso está disponível Nesse momento Em raids Também Já para No caso Voadores Vocês vão ver Ele cair aqui Pra 21ª versão Normal dele A versão Sombrosa Ainda está no top 10 Então pô Uma versão Sombrosa Muito boa Vale muito a pena Tanto porque Acho que ele fica melhor Na questão de De PvP Pra Liga Mestra Quanto no caso Aqui como atacantes De raids Se vocês quiserem Tem que ter acesso Até porque Alguns desses Pokémon Também são De muito difícil acesso Então a gente tem aqui Complementos legais Ao Citalar No caso Uns Aptos E como vocês podem ver O próprio Zaptos de Galar É um bom atacante Voador Então tem a opção De juntar os doces Com uns Aptos de Galar De repente Vocês conseguiram Tiveram muita sorte Lá no incenso diário Ou vocês também tiveram Sorte na questão De uma troca Sortuda Seguindo aqui Só pra mostrar pra vocês Acho que é importante Começar a trazer Também com tudo De melhores counters Os melhores counters São geralmente Pokémons Ou de pedra Ou gelo Como a gente viu Suas únicas duas fraquezas Mas como vocês podem ver A maior parte São pokémons De pedra Como Rampardos Mega Tiranitar O Hyperior Tem a Mega de Ânsia Também Que é um pouco mais difícil De ter uma talada E temos aqui Uma Moswine Uma Muti Sombroso Se vocês quiserem Dar mais uma olhada Esse aqui é o Pokémon Go Hub Lá tem muitas informações Que vocês podem buscar Em relação a tudo isso Mas aqui vocês podem ver Os melhores atacantes E vocês podem Inclusive Modificar aqui Pra ter por exemplo Em algum outro clima Então por exemplo Se for pro clima Ventoso Que pra mim É até comum Aqui no sul Atualmente A gente vê que muda Porque daí Com o bônus De dano a mais Que se dá pra ter No clima ventoso O Milton Shadow Fica melhor O Garchomp Mega Então a gente tem Outras opções De atacantes Mas num contexto Geral Em quase Qualquer clima Que vocês colocarem Vocês vão ver Pokémons com rápidos De pedra Sendo os melhores No gelo Obviamente Aparecem alguns Pokémons de gelo Pela fraqueza dele Mas em geral Como vocês vão ver aqui Quase sempre Rodar Pokémons De pedra Vai ser o caminho Pra vocês derrubarem E obviamente Dar mais dano E derrubar mais rapidamente O chefe de rede Deixa vocês com mais Pokébolas E dar mais Recompensas Então isso que é importante Voltando agora Pro aspecto Do nosso querido PVP Pra começo Aquela comparação Da ultraliga Já que atualmente Em rede Só dá pra conseguir A versão de ultra E de grande Master De liga mestra Eu não vou trazer Aqui muito Sobre o PVP Da grande liga Tem outros vídeos Desábitos A respeito Vamos focar No que é possível Nesse momento Como vocês podem ver Entre a versão Normal e de rede Não vamos ter Grandes diferenças Lembrando que Esse meta Vai mudar um pouco Agora Com as mudanças De golpes Que aconteceram Hoje Certo E amanhã Se vocês quiserem Acompanhar isso Vai ter vídeo Logo cedo A respeito Dessas mudanças De golpes Como vocês podem ver Aqui Temos uma pequena Diferença No Gliscor Beleza Não sei o quanto Que um Gliscor Normal é comum Na ultraliga Mas tem essa diferença Entre os dois Obviamente Não sei se é O suficiente Para vocês Oh meu Deus Tem a diferença No Obstagum Também não é um Pokém tão comum Na ultraliga Mas em função De Pokémons Como a Neri Leip Como vocês podem ver Tem uma diferença Muito, muito Pequena entre os dois A versão Melhorzinha Digamos assim Porque é muito pouca A diferença realmente Entre o Rank 1 Normal De troca E o Rank 1 De raid A diferença é mínima Certo Ele vai Ao invés de ter 23 derrotas Vai para 22 derrotas Porque passa a ter Um empate E como vocês viram ali A diferença entre o Gliscor E o Obstagum E alguns pequenos danos Como é que é No Verizion Os Aptos Com o Rank 1 Um pouco melhor Vai tankar um pouco melhor Então ele vai ter Uma pontuação média Melhor Certo Então não recomendo Ir atrás da versão Por troca Pelo menos não por enquanto Deixaria para alguma situação Já esgotou os outros pokémons Todos Que é interessante ter Com invés bons Como Giratinas Cresselhas Registils E tal E daí vocês podem começar A cogitar pokémons Como próprios Aptos Por existir essa pequena diferença Não tem ainda Foca nos outros Certo gente Porque trocas especiais Só você tem um por dia No momento dois Durante essa temporada Mas num contexto geral É uma troca especial por dia Então é importante Vocês investirem Essas trocas Nos pokémons Corretos Quando a gente vai Para a Liga Mestra Vocês vão ver Que os Aptos Inicialmente Não parece muito bom Mas depois vocês vão ver Que ele tem algumas vitórias Que são interessantes Tipo uns que aparecem Na Liga Mestra Então a gente tem aqui Um Kyogre da vida Luger Melmetal Milton O próprio Metagross Então assim São vitórias boas São vitórias interessantes Onde ele consegue Incomodar Pô Ivelto Os Asci Os Arud Que eu não sei O quão comum é Mas pode ser Que tem alguns malucos rodando Então assim Os Aptos É rodável Dá para jogar Como eu falei mais cedo Ele pode ser utilizado Inclusive está ali no textinho Das informações Ele pode ser utilizado Mas ele depende muito De encaixe Certo Já vi gente fazer ele funcionar E já enfrentei Os Aptos Onde isso me salvou De tipo assim Pô Quase qualquer O quão comum que aparecesse Eu não tinha mais jogo Veio os Aptos Aí ele não tinha como dar dano No Pokémon que eu tinha E a gente acabou Conseguindo puxar uma vitória Do além Então assim Os Aptos É muito 8 ou 80 É um risco grande De rodar ele Mas Eu imagino Que deve ser muito Muito divertido Rodar uns Aptos Na Liga Mestra Então Fica aí né Aquela ressalva Pô Vou rodar os Aptos Na Liga Mestra Consegui os Aptos Na Liga Mestra Estou querendo me divertir E também é um bom Atacante de Raid É um bom investimento Certo gente Então eu acho que esse Pokémon Vale Gastar Passes de Raid Nele Buscar aí Versões boas Dele Certo gente É isso que temos Por hoje Certo Em relação A conteúdo Fiquem atentos Amanhã eu já vou trazer Conteúdo aí Dos golpes novos E continuar aí Conteúdos a respeito Da temporada Só peço então Para vocês continuarem aí Fortalecendo o canal Com aquela curtida Se inscrever no canal Isso é sempre importante Comentário Se faltou algum conteúdo Se faltou alguma informação Me digam Se vocês gostaram também Desse formato Ou não O que vocês gostariam De ver de diferente E dito isso Muito boa sorte Nas redes de vocês Mandem para o amiguinho Também o vídeo É isso galera Um abraço para vocês Tchau 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 Tchau